Olá, amores! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, deu tempo de sentir aquela saudade? Eu sei que deu, né? Com certeza, já temos aí um tempinho considerável, né? Algumas horas, se nos vermos. Mas vamos para mais uma aula com Pró-Maria. Mas antes da gente começar a aula, vamos relembrar algumas orientações? Pois é, não deixem de colocar aquela garrafinha de água aí perto de vocês, tá? Para assistirem a aula, procurem um local bem confortável, né? E sem muito barulho. Para o pessoal que está assistindo a gente aí no YouTube, o que é que tem que fazer? Dá aquele like para a gente, se inscreve no canal da Seduc, ativa o sininho das notificações e, obviamente, não deixem de colocar aquele comentário maravilhoso aqui para a Pró, tá? Porque eu fico bem curiosa, querendo saber a opinião de vocês sobre as nossas aulas. Pois é, fez isso tudo? Olha se o cabelo não está aí, lápis, borracha, tudo organizado? Bom, se tiver tudo organizado, a gente pode, então, começar a nossa aula. A Pró vai abrir aqui o nosso slide para iniciarmos a nossa aula de hoje. Bom, e o que que vamos aprender hoje? Sobre o que vamos falar aí para a Maria? Pois é, nossa aula de número sete. Vamos falar sobre amabilidade, sobre empatia, respeito e confiança. Você sabe o que? Amabilidade? Olha o nome. Amabilidade vem de quê? De, ó, amor. Pois é. E empatia. Já tinham ouvido essa palavra alguma vez? Não, não se preocupa, porque vamos o quê? Aprender muito sobre empatia aqui hoje. Respeito, eu acredito que vocês já sabem aí o que é, já tem mais ou menos uma base do que é respeito e também sobre o que é o que? Confiança, tá, né? Sobre se ter confiança, sobre gerar confiança. Pois é, a nossa aula de número sete. Vamos falar sobre coisas bem gostosas aí de aprender, né? E a nossa área de conhecimento interdisciplinar é aquele acolhimento gostoso aí que a gente está tendo essa semana, estamos tendo aí essa semana. Pró Maria aqui, né? Mais uma vez com vocês, terceiro ano. Espero que estejam todos bem, né? Que tenham seguido as minhas orientações de agora e vamos começar a nossa aula. A Pró tá muito animada, né? Toda arrumada aqui pra vocês. Gostaram do meu laço? Ele já veio aqui visitar vocês. Vou começar a trazer outros laços pra vocês começarem a dizer aí do qual vocês gostaram mais. Então, vamos lá. Primeiro, a Pró falou pra vocês o quê? Sobre empatia. É uma palavra diferente aí pra maioria de vocês. Tem muita gente aí que não sabe de fato o que é empatia. Muito embora, né? Já tenha ouvido muito, né? Essa palavra ou até já tem, inclusive, praticado aí a empatia sem nem saber que a palavra pra designar tal ato era esse. Então, guardem aí, né? Ó, na cabecinha de vocês. A palavra de hoje é empatia. Bom, no dicionário, dicionário, aquele livrinho que tem lá definição de várias palavras, uma das definições diz que ela é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. Em resumo, poderíamos dizer que ter empatia é se colocar no lugar do outro. Então, no resumo, seria basicamente isso aí. Empatia, ter empatia é você se colocar no lugar do outro. É você pensar aí como a outra pessoa. É tentar se imaginar. Poxa, e se eu estivesse nessa situação? Será que eu faria isso? Poxa, é uma situação difícil. Então, geralmente, empatia, ela surge em momentos difíceis, né? Isso... Poxa, e se fosse eu passando por isso, né? Eu também estaria triste, eu também estaria um pouco chateado. Então, isso é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. Quando a gente briga com alguém, aquela pessoa que tá ouvindo aquelas ofensas, né? Quando a gente parou pra pensar, como aquela pessoa tá ouvindo aquilo? Então, o bullying, quando a gente tá lá, né? Que a gente sabe que é errado, a gente tá praticando bullying, a gente tem que parar pra pensar. Poxa, e se fosse eu? Ouvindo essas coisas. E se fosse eu recebendo esse apelido, que não é nada carinhoso, como que eu iria me sentir? Eu iria estar feliz? Ou isso iria partir o meu coração? Então, isso é você ter o quê? Empatia. É se colocar no lugar do outro. É ver o mundo pelo olhar do outro, tá? E não cobrar tanto. Não, você tem que fazer assim, você tem que se comportar assim. Eu... Não, você tem que se colocar no lugar do outro. Entender o sentimento do outro, entender o sofrimento do outro, entender a dor do outro. Isso é o quê? Empatia, tá? É você também se importar aí com a outra pessoa. Bom, e o que é respeito, né? Respeitar é ter consideração pelo outro, né? Bom, é evitar agir de forma que o prejudique, né? O que engloba uma série de situações. O respeito é um elemento essencial para a convivência entre as pessoas. Sem ele, um pode invadir o quê? Ter o limite do outro. E causar aí, gente, uma série de problemas. Então, a gente precisa respeitar não só, né? Os nossos responsáveis. A gente precisa respeitar o nosso irmãozinho, o nosso primo, o nosso amigo, o nosso colega de classe. A gente precisa respeitar os professores, a tia da merenda, o pessoal da limpeza, o porteiro da nossa escola, né? Já que estamos voltando aí, né? A frequentar o ambiente escolar. Então, a gente precisa o quê? Respeitar. A gente precisa respeitar as outras. Isso é o quê? Ter consideração pelo outro, né? Isso evitar agir de uma forma que o prejudique. Se eu não vou gostar que aquela pessoa faça aquilo comigo, né? Por que eu vou fazer aquilo com ela? Então, percebam que a empatia e o respeito, eles andam o quê, ó? Lado a lado. Então, empatia e respeito são coisas que andam lado a lado. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Mas elas andam o quê, ó? Juntinhas, tá? Então, vamos seguir. Bom, confiança, né? O que é confiança? Quantas vezes a gente vê você, poxa, eu confio em você. Eu confio em você ao ponto de te contar determinada coisa. Bom, confiança pode ser definida como um estado, né? Em que um ser se sente com coragem de encarar desafios? Ah, eu me sinto confiante ao ponto, como a gente está vendo aí, de escalar uma montanha. Não é isso? Pode ser também o quê? Ter fé em alguém ou alguma coisa. E também, né? O de fazer com que as pessoas tenham fé em você. Você tanto pode ter confiança em alguém, como alguém também pode ter confiança em você. Então, para se ter confiança, não é isso? O que é essa confiança? É se sentir com o quê? Coragem para encarar determinados desafios. É você ter fé em alguém ou em alguma coisa. Então, eu confio nos meus responsáveis. Eu confio nos meus pais, tá? Eu confio na pessoa que foi minha responsável aí quando eu era criança, né? Embora eu ainda ache que eu seja uma criança, tá, gente? São detalhes. Idade é uma coisa mínima, entendeu? Então, assim, eu fui criada pela minha tia. Então, a minha responsável era quem? A minha tia. Eu confio e confiava nela. Eu confio nela até hoje. Então, eu confio nos meus pais, confio. Confio nos outros tios que eu tenho, confio. Confio nas pessoas que estão à minha volta. E aí, eu também faço o quê? Com que as pessoas confiem em mim. Por quê? Porque eu demonstro, né? Na verdade, que eu sou uma pessoa de confiança, com que eles podem contar em momentos difíceis. Mas por que eles podem contar comigo em momentos difíceis? Porque eu tenho o quê? Empatia. Porque eu me coloco no lugar deles. E sei que eles precisam de apoio. Então, isso também demonstra o quê? Confiança. Perceberam que empatia, respeito e confiança, elas andam o quê? E todas juntinhas, como se fossem lá, ó, aquelas irmãs inseparáveis, né? Então, vamos lá. A Pró vai contar uma historinha pra vocês, né? A boneca de sal. E quando a Pró for contando essa historinha, ela quer que vocês vão utilizando a imaginação de vocês e tentem encontrar, dentro dessa história, essas coisinhas que a Pró acabou de falar. A empatia, o respeito, certo? E a confiança. Porque vamos conversar sobre ela daqui a pouco. Bom, o nome da historinha é o quê? A boneca de sal. Já ouviram alguma boneca de sal? E aí, vamos refletir antes da gente começar aqui essa história, tá? A boneca de sal. O que será que vamos falar? Será que de fato terá empatia, respeito, confiança? Vamos tentar aqui agora encontrar essas características nessa história. Bom, era uma vez uma boneca de sal. Bom, após peregrinar por terras áridas, descobriu o mar e não conseguiu compreendê-lo. Perguntou ao mar, quem é você? E o mar respondeu, sou o mar. Mas o que é o mar? E o mar respondeu, o mar sou eu. Não entendo, disse a boneca de sal. Mas gostaria muito de entender. Como eu faço? O mar respondeu, encoste em mim. Vem, encoste em mim. Então, a boneca de sal timidamente encostou no mar com as pontinhas dos dedos do pé. Sentiu que começava a entender. Mas também sentiu que acabara de perder o pé, dissolvido na água. Mar, o que você fez? E o mar respondeu, eu te dei um pouco de entendimento. E você me deu um pouco de você. Para entender tudo, é necessário dar tudo. Ansiosa pelo conhecimento, mas também com medo, a boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais entrava e quanto mais se dissolvia, mais ela compreendia a enormidade do mar e da natureza. Mas ainda faltava alguma coisa. Bom, a reaboneca se questionou. Afinal, o que é o mar? Então, ela foi coberta por uma onda. Em seu último momento de consciência individual, antes de diluir-se completamente na água, a boneca ainda conseguiu dizer, o mar, o mar sou eu. Simpático é ver o mundo com os olhos do outro, e não ver o mundo refletido nos olhos dele. Olha só o que o autor do texto diz aí. Quem é o autor do texto? Carl Rogers. Simpático. O que é simpático? É o quê? Fazer o uso da empatia. Você tem empatia. Simpático é ver o mundo com os olhos do outro. Olha só o que essa imagem traz aí. São pessoas, uma, as duas estão de frente, uma para a outra, e estão tentando ver o mundo pelo olhar do outro. E não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Por quê? Olha, a gente vê o nosso mundo refletido nos olhos dele. Isso é o quê? Egoísmo. E empatia é justamente o contrário de egoísmo. E egoísmo a gente sabe que não é uma coisa bacana. O que é egoísmo? É você pensar só em você. É você ver tudo só sobre a sua perspectiva, sobre o seu olhar. Lembra daquela historinha que a Pró falou dos cinco dedinhos que eram diferentes? Pois é. Cinco dedinhos na mão. Pare e pense na sua sala de aula. Dentro da sua sala de aula. Quantas pessoas diferentes, não é isso? Altas, baixas, magras, gordinhas, fortinhas. Não é isso? Alunos especiais. Quantas pessoas diferentes. Pois é. Aí, olha só. Olha a empatia chegando aí. Você se colocando no lugar do outro. Você imaginando. Poxa, eu tenho facilidade em fazer atividades de linguagens. Olha o meu colega. Não, ele já tem facilidade em fazer atividades de matemática. Pronto. Eu tenho que exigir que o meu colega... Não, você tem que saber também as atividades de linguagem, assim como eu sei. Não, porque isso seria egoísmo. Se colocar no lugar do outro é entender que ele precisa de ajuda. É você chegar lá e dizer assim, não, eu vou ajudar. Vamos pensar aqui agora um pouquinho, né? Sobre o texto, né? E pensar aqui nessa empatia de forma prática. No texto, obviamente, é um conto aí, né? Vou até voltar aqui para vocês não se empolgarem fazendo a leitura do que a gente nem chegou ainda. Vamos voltar aqui no texto. Quando a boneca, a boneca de sal, e ela entra, ela toca o mar, ela começa a se dissolver. A princípio a gente se assusta. Ai, meu Deus, a bonequinha, ela está se dissolvendo. Mas aí o mar diz, olha, né? Você precisa abrir mão de determinadas coisas para conseguir enxergar as coisas como eu enxergo. E aí a boneca, ela vai se doando, não é isso? E é a partir do momento que ela vai se doando, ela faz parte do mar. E o mar faz parte dela. E aí ela consegue visualizar o mundo através do olhar do mar. Mas e o mar? O mar, ele também se modifica, não é isso? E aí ele se modifica e começa o quê? Ó, também vê as coisas a partir do olhar de quem dá boneca. E isso é empatia. É você se importar com o outro, é você olhar as situações pelo olhar do outro. É não só, não, vou criticar, vou falar mal, vou julgar. Não, isso não é ter empatia, tá? Então vamos aqui agora. Bom, mas pronto, a gente viu uma historinha aí, a senhora está falando sobre empatia aí já tem um determinado tempo. Mas se a gente fosse colocar isso aí no nosso dia a dia, o que seria essa empatia aí, palavra difícil que a gente acabou de aprender hoje, no programa prática? Como é que eu posso demonstrar, gente, ter empatia? Dá passagem a pessoas com pressa, né? Em corredores ou escadas, principalmente. Então a gente às vezes já tem alguém com pressa, e aí fica, sabe, quer passar, e a gente acaba atrapalhando. Então se a gente só dá uma chegaria para o lado, é você se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse com pressa, eu iria querer que alguém me ajudasse também. E ó, dá passagem ao invés de ficar tomando o espaço. Dá uma chegadinha para o lado, não vai te atrapalhar em nada, mas você vai ajudar outra pessoa. Ceder o lugar para pessoas em ônibus, recepções e afins. Às vezes a gente está sentadinho ali no ônibus, está pegando o ônibus, está esperando em um médico, chega uma pessoa mais idosa, chega uma gestante, uma pessoa com necessidade especial, e a gente às vezes precisa, né? A gente vai se pensando, ah, mas eu estou cansada, eu não quero levantar não. Ah, estou com preguiça. Ah, mas eu vou ter que ficar em pé. Ah, mas eu não quero. Para aquela pessoa ali, para você, na verdade, é só o ato de levantar. Mas para aquela pessoa idosa, que já teve que andar até o posto de saúde, que já teve que pegar um ônibus, que vai ter que ficar ali em pé tentando se equilibrar, você se colocar no lugar do outro posto, para ele é muito mais difícil ficar em pé do que para mim. Então, eu posso fazer isso tranquilamente. Então, eu vou deixar o meu espaço aqui, vou dar o meu lugar para essa pessoa sentar. É você também aí, ó, nesse momento, se colocar no lugar do outro, né? Não só por uma questão, não é educação, minha mãe me ensinou isso. É você ter o quê? Empatia. Olha, por favor, pode sentar aqui. Não, não se preocupe. Eu posso ficar em pé. Para você vai ser muito mais difícil se equilibrar no ônibus. Então, olha só, se colocar no lugar do outro, ajudar o próximo. Bom, ajudar colegas, né, com dificuldades na escola quando possível. O que foi que a Pró falou sobre atividade de linguagem? Às vezes, né, na maioria das vezes, você tem facilidade em fazer uma determinada atividade, seu coleguinha não. Então, Pró, posso ajudar Joãozinho? Aí você vai lá na atividade de Joãozinho. Ajudar não é fazer atividade por ele. Aí você diz assim, não, Joãozinho, vamos lá. Você aqui está dizendo, olha nesse problema aqui, ó, são dezenas. Duas dezenas. A Pró Maria, lá, lembra do vídeo da Pró Maria que ela fala sobre dezena? Pois é. Então, dezenas são, ó, quantas unidades? Dez. Lembra? Então, você vai estar ajudando. Não é isso? Ajudar o colega com dificuldades na escola. Então, ajudar não é fazer pela outra pessoa. Bom, ajudar em certas tarefas domésticas, né? Como, por exemplo, na hora de organizar a casa ou carregando sacolas de mercado. É você se colocar no lugar, o quê? Do seu responsável. Não. Eu posso, né, ajudar em certas tarefas domésticas. Eu posso ajudar aqui, né, secando uma louça. Eu posso passar aqui a vassoura. E você ajudar na sua casa. Por quê? Mas por que, Pró, isso é empatia? Porque eu vou estar me colocando no lugar do meu responsável. Imaginando, poxa, são tantas atribuições dentro de casa, né? A comida para fazer, a louça para lavar, os pratos aí para lavar, né? Louça, prato. Varrer a casa, passar um pano, organizar as coisas, me ajudar nas atividades da escola. Então, são várias coisas, né? Que são feitas aí dentro de casa. Então, a partir do momento que eu também começo a me colocar, poxa, meu responsável, minha mãe, meu pai, minha dina, meu tio, ele está cansado. Então, eu vou ajudar. Posso fazer isso aqui? Eu sei que você está cansada. Você quer a minha ajuda? Então, isso é você ter empatia. É entender que o outro, ele está cansado. É muito melhor a gente ajudar do que ficar o quê? Cobrando. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Tirou a roupinha no banheiro para tomar um banho? Olha, arruma, coloca no seixo de roupa suja. Ao invés de deixar no banheiro. Não é isso? Secar o banheiro. Coisas que parecem mínimas, na verdade, são de uma ajuda enorme. Certo? Se fosse você o responsável por todas as atividades, você não iria querer um pouquinho de ajuda? Pois é. Isso é empatia. Bom, respeitar as diferenças dos colegas. Lembra que a Pro falou sobre isso aqui? Que dentro da sala de aula existem pessoas, né? Com características físicas diferentes, com pensamentos diferentes, com gosto musical, com gosto alimentício, com várias particularidades. Então, cabe a vocês o quê? Respeitar o quê? Essas diferenças aí dos colegas. E isso é muito importante. Então, vamos aí, né? Respeitar, se colocar no lugar do outro. Respeitar a religião, respeitar o gosto musical, respeitar o gosto aí alimentício. Ah, eu gosto de chuchu, né? Ah, mas o meu coleguinha gosta de batata, gosta de abóbora. Vamos respeitar, tá? Então, vamos seguindo. Bom, vamos falar agora sobre aquela palavrinha que a Pró falou lá, né? Que era o quê? A amabilidade. A Pró falou assim, poxa, mas o que amabilidade? Tem a ver o quê? Com, ó, amor. Bom, a amabilidade é uma das virtudes mais encantadoras. Por que é encantadora? O amor, né? Na verdade, já é um sentimento encantador. E a amabilidade, ela é considerada uma virtude. E uma virtude, né? Dentre as virtudes, a mais encantadora. E uma das mais, o quê? Necessárias ao bom convívio humano. Por que, Pró, que é uma das mais necessárias? Porque ela tempera o que pode haver de brusco, né? No nosso, o quê? No nosso temperamento, né? E leva-nos a tratar os outros como gostaríamos de sermos tratados. Então, se eu gosto de carinho, por que eu vou ser duro com as outras pessoas? Se eu gosto que as pessoas me deem bom dia, que essas pessoas me tratem bem, que as pessoas sorriam pra mim, por que quando alguém me dá um bom dia eu faço... Faz sentido? Não. Então, a amabilidade é o quê? É uma virtude, né? Você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E pra isso você precisa do quê? Da empatia, do respeito e da confiança. Eu preciso de todas essas coisas aí juntinhas pra que tudo isso aí o quê? Aconteça, tá? Bom, cultivar a virtude da amabilidade não torna as pessoas apenas moralmente melhores. Você não vai ser só uma pessoa melhor. Mas também torna as pessoas mais saudáveis. Oi, Pró, como assim? O que que a amabilidade tem a ver com ser saudável? Pois é, estudos comprovam que pessoas mais amáveis, né? E, consequentemente, menos irritadas, agressivas ou rancorosas demonstram melhor saúde física e psicológica. Ou seja, a saúde do corpo e o quê? Da mente. Então, olha só, se eu sou mais amável, né? Se eu fico menos irritada, menos agressiva e menos rancorosa, isso vai fazer bem pra quê? Pra minha saúde. Por quê? Quando você fica irritada o tempo inteiro, isso não faz bem. Nem pra sua cabeça, nem pros hormônios, né? Que são coisas que regulam aí o seu organismo. Certo? E se eu sou agressivo o tempo inteiro, tô sempre com rancor no coração, tô sempre irritada, quem vai querer brincar comigo? Lembram do rei mandão? Pois é, do reizinho mandão. Quem queria ficar próximo dele? Ninguém. E acabou que no final da história, o reizinho mandão, ele ficou o quê? Sozinho. Então, precisamos ser muito mais aí como uma boneca de sal, que se doa, né? Que se coloca no lugar do outro, que quer ver como o outro pensa, como o outro imagina, porque como o reizinho mandão, que quer que as coisas sejam feitas, o quê? Da forma que ele quer. E aí, quando a gente guarda rancor, pra o que é rancor? Quando você não esquece alguma coisa. Ah, mas há dois anos atrás ele quebrou meu brinquedo. Eu tô chateada aí até hoje. Isso é rancor. É você guardar no seu coraçãozinho coisas que você não deveria mais guardar. Tá? Então, não sejam crianças irritadas, certo? Não sejam agressivas e também não guardem rancor. Porque isso, olha, vai acabar afetando o quê? A sua saúde física e principalmente o quê? A sua saúde psicológica, que é o quê? Olha a sua cabecinha. Tá bom? Então, vamos lá. Isso, né, se deve principalmente nessa questão da saúde psicológica e física. Isso se deve principalmente porque a harmonia interior, obtida com a amabilidade, estimula o cérebro a liberar endorfina, né? Que é um hormônio que é conhecido como o hormônio da felicidade. Então, quando a gente tá feliz, tipo a Pró Maria, que chega aqui pra vocês, super animada, né? Então, olha o seu cérebro, ele libera o quê? Endorfina, que é um hormônio... Ó, o hormônio da felicidade, que é uma substância poderosa, capaz de evitar depressão e uma série de outras doenças. Você já tinha parado pra pensar? Olha que bacana. Ser feliz evita doença. Então, é muito melhor a gente ser feliz, comemorar, sorrir, não é isso? Não guardar rancor, não ficar irritado com coisa pouca. Por quê, gente? Vamos parar pra pensar. Nesse período de pandemia, né? Quantas pessoas queridas, né? Foram perdidas aí. Quantas famílias tiveram pais, mães, filhos, avós, tios, que foram perdidos aí pra pandemia. E isso é muito triste. Então, vamos agradecer por estarmos aí, né? Estarmos aqui todos vivos e bem. Podemos aí, né? Compartilhar ainda esses momentos de sabedoria. Então, vamos... Ó, deixa o rancor pra outro momento, pra momento nenhum, porque nem é interessante. Vamos deixar isso pra lá, né? Não vai ficar irritado com besteira, ficar zangado, não. Vamos tratar bem as pessoas que estão à nossa volta, valorizar essas pessoas, né? Valorizar, dar amor, dar carinho, dar atenção, né? Então, vamos lá. Bom, outra característica importante da amabilidade é o fato de ser o quê? Uma virtude contagiante, né? E ela desarma corações. Como assim, pro desarma corações? Então, vamos pensar. Vamos pensar aqui. Se eu dou amor, se a pessoa vem lá bem zangada, eu tô chateada. Eu digo, poxa, vamos conversar. Por que que você tá assim? Você tá triste? Você tá zangado? O que foi que aconteceu? Como eu posso te ajudar? Então, tudo isso aí, na verdade, é o quê? Olha, a amabilidade sendo posta o quê? Em prática, é a empatia, é o respeito, é a confiança. A pessoa vai se sentir o quê? É importante. Não, poxa, Maria parou ali pra conversar comigo. Não é isso? Então, é o quê? Contagiante. Então, se eu trato bem alguém, é aquela questão da corrente do bem. Eu trato pro Vânia bem, pro Vânia vai se sentir bem, e já vai tratar o quê? Pro Suzana bem também. Pro Suzana vai se sentir amada, vai tratar quem? Vai tratar pro Milena, ou Milena bem. Milena vai se sentir bem, já vai tratar a Maria. A outra Maria, que é técnica daqui da gente, é assim sucessivamente. Tá? Bom, em outras palavras, né? Contra uma pessoa amável, uma pessoa hostia, ou seja, uma pessoa zangada, tende a amenizar as próprias ações e palavras, pois, e vergonha se dá a falta de tranquilidade que sua conduta evidencia. Então, quando vem, o que acabou de falar, vem alguém lá, ó, bradando, como o dragão lá, ó, lembra do dragão? Pois é. Pois é. E aí, como o dragão cuspindo fogo, e aí, chega zangado, se a outra pessoa faz, não, calma, o que foi que aconteceu? Vamos o quê? Vamos respirar. Respira. Vamos lá. E aí, essa pessoa, né, sendo tratada com amor, com carinho, mesmo ela tentando aí ser hostil, né, tem, ó, zangado, o que acontece? Ela começa a se envergonhar das atitudes dela, começa a se envergonhar de como ela tratou a outra pessoa, e o que, ó, começa a pensar, não, poxa, eu não deveria ter feito isso. E aí, começa a se tranquilizar, e o que, ó, e percebe que o quê? Que ela poderia agir de uma outra maneira. Pois é. Bom, assim, o efeito multiplicador da amabilidade se converte no valor essencial, gente, à sociedade, pois impulsiona a coexistência, a tolerância e a cortesia. Porque imagine só o nosso mundo aí, né, sem a amabilidade, sem esse amor, sem esse carinho, sem essa empatia, o respeito ao próximo, né, sem confiança das pessoas umas nas outras. Já parou pra pensar num mundo sem isso? Então, esse efeito multiplicador da amabilidade se converte no valor essencial à sociedade, que é essa corrente do bem. Então, vamos fazer o bem, vamos se colocar aí no lugar do outro, vamos amar o próximo. Amar o próximo, ó, o próximo que está perto da gente, né, as pessoas que convivem com a gente, e amar o próximo, aquele que está longe também. E amar o próximo com os defeitos deles, né, com os problemas, se colocar no lugar do outro, porque o amor, né, se sobressai aí, né, diante de tantos outros problemas. Amar, se colocar no lugar do outro, ser o quê? Empático, ter empatia, respeito e confiança aí, né, multiplicar aí a amabilidade. E, gente, chegamos ao finalzinho da nossa aula. Poxa, que pena, né, gente? Já estou até com o coraçãozinho apertado, mas daqui a pouco tem mais. E vamos lá, né, nossas orientações de sempre. Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, lavem entre os dedos, olha, mantenham as unhas bem cortadinhas e limpas, usem álcool em gel e usem máscara, pratiquem isolamento social, distanciamento social, sempre que for possível, tá? Se cuidem para que em breve a gente volte de fato à nossa normalidade. Um beijo no coração de Pró-Marinha e até a nossa próxima aula. Beijo!